Música Vai aprender a fazer tudo que tem pra fazer na fazenda Lascou Música Música Seu Aex, fiquei sabendo que o senhor está sendo funcionário E aí eu trouxe a Manu Queiroz pra fazer os serviços que tem aqui na fazenda Você tem cara de coringa, faz tudo a fazenda Vamos lá, o desafio foi aceito Música Eu só acho que quando a gente chega na casa das pessoas, as pessoas que tem que servir a gente, sabe? Seu Aex O cafezinho tinha que estar pronto já, né Manu? Já tinha que estar pronto com pão de queijo, ó Um pãozinho de queijo, um queijinho branco Fazenda pede isso Música É divino, a gente acerta as contas depois Pessoal, aqui da fazenda, muita coisa a fazer Primeiramente é preocupar com o almoço Vamos então pegar um frango agora Depois a Manu vai fazer pra nós O frango do Manu É o Manu que vai pegar o frango? É, o Manu que fez o café Pegar o frango, ó Fez o café Vai matar o frango Vai preparar o frango Aqui da fazenda Tem que fazer tudo Não, tenta pegar, eu tento pegar Vai matar não Se eu matar Matar é dar um jeito Então bora, eu quero ver isso Tô doido pra ver isso Música Música Eu já tô cansado Vamos pra próxima prova? Ô, ô, seu Ayres A Manu não conseguiu pegar a galinha não Mas a gente vai ali comprar um nugget Pra fazer o almoço Manuela, não conseguiu pegar a galinha? Não, mas não é possível Deve ter um jeito mais fácil Fica solta assim O senhor corre atrás delas assim? Olha, tudo na fazenda Começa de manhã Se ele pegar a galinha Aliás, a galinha pega a noite De poleiro Ou se não, nas árvores É por isso que você não conseguiu Se fosse a noite Eu tinha conseguido Lógico Pronto Qual que é a próxima prova então? Vamos pra próxima A próxima prova será Era que é ver um ninho de galinha? O tamanho da bicha Música 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 Trata dos porcos Música Receba Bora Siga-me Música 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 Pode encher isso aqui? Pode encher Música 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 Eu acabei de ficar sabendo que o horário de serviço da vaca leiteira já venceu, ela já deu leite. Justo o leite que eu sei tirar direitinho, gente, ó. Você até piar a vaca, seu Ares. Não tem jeito, né? A vaca foi pro brejo. Que pena, porque eu ia provar pra vocês que tirar leite é minha especialidade. Agora, para finalizar, a Manuela vai dar o banho no cavalo. No tchauzinho. O cavalo chama de tchauzinho. Eu ia até montar, mas aí ele vai estar molhado, tem que esperar. Outro dia a gente volta. Aí depois do dia que a gente voltar, eu vou montar no cavalo. Buscar as vacas. E vou piar a vaca e tirar o leite, combinado? E fazer o queijo depois. Não, aí não. Aí o senhor prepara a boia. Tranquilo. Combinado? O branco da carne amarela. Cenas dos próximos capítulos. E no geral, de todas as tarefas, qual que é a nota que nota? Cortou a cana, triturou a cana, deu a cana pro gado, lavou o cavalo. Quer dizer, fechou o trabalho pro chavo de hulo. Parabéns, Manu Queiroz. Parabéns. Aprovado. Apoio. Apoio. Tchau, tchau.